Bem, então, como eu havia dito, eu só ia comentar que naturalmente que o trabalho é construído coletivamente, né, o nosso caso não foi diferente. A academia vive muito disso, né, de um esforço daqueles que, de algum modo, compartilham das mesmas visões e se interessam por produzir e crescer juntos e o conhecimento, ele é desenvolvido desse modo, né. Então, temos aqui uma listagem dos pesquisadores que passaram pelo grupo nesse período, né, entre 2013 até 2020 e, claro, que não fazemos mais do que nossa obrigação na questão dos créditos, mas aproveito também publicamente para agradecer a todos, né, que de algum modo se sensibilizaram e toparam os desafios e toparam entrar, muitas vezes, em questões que a gente nem sabia muito bem, né, se ia dar certo, de que modo ia concluir, mas a pesquisa tem essa natureza também, né, a gente vai aprendendo ao longo do processo e não só no destino, né, o caminho às vezes é muito mais importante do que o destino. Desculpa, Ju, você ia comentar alguma coisa? Não, eu acho que é isso mesmo, assim, esse livro e especialmente as partes que a gente vai apresentar agora, o que compõe o livro e as ações que a gente fez ao longo desse período de sete anos, né, é, como você falou, né, a gente aprende, né, é o processo cartográfico, né, acompanhar o processo e a gente só, e só foi possível por conta da participação de todas as pessoas, né, que nos trouxeram questões, nos trouxeram perguntas, nos trouxeram vontade de pesquisar tal e tal assunto, né, e só assim que isso foi sendo construído ao longo do tempo, né, acho que essa foi a grande graça, né, desse período do grupo de pesquisa, num estado, né, num lugar, digo, que é muito periférico, né, a gente que tem poucos recursos, etc e tal, né, então acho que a força das pessoas, né, dessa união, dessa vontade de querer fazer e descobrir foi, é o essencial, assim, né, para o nosso grupo de pesquisa, para o lugar que a gente vive e do que vem, né, do que vem se compor esse grupo de pesquisa hoje.